Nath, a Daino tinha dito no podcast que sofria muito no Instagram com pedidos de número de telefone. Você sofre com isso também no Insta? Cara, Lu, você não me aditou nem, pai. É, Lu, acontece muito. O que acontece, o meu Instagram tem o link da minha página do apartamento. E aí na página do apartamento tem o meu WhatsApp. Puts! Facilitou a vida pessoal. Agora, pessoal, você já sabe o caminho. O pessoal já vai me dar, tenho certeza, que através desse podcast aí o pessoal... Tá, então ele melhorou. Mas aí a gente sabe, né? O jeito que a pessoa vem, você já sabe que não é negócio, entendeu? O pessoal é muito intimado. Bom dia, boa noite. Tem gente que, assim, acha ruim que eu não respondi. Aí manda lá no Instagram que você não respondeu, que não sei o quê. Vixe, se eu for receber esse tipo, eu vou receber toda hora. E aí eu falo, gente, eu não sou obrigada a responder no meu WhatsApp profissional pessoas que estão falando coisas de cunho pessoal. E outra, não é porque assim... Ah, é que assim... Como eu não tenho foto com ninguém, o pessoal é solteira, né? Então, manda pau, taca pau. E, meu, acontece umas coisas assim que o pessoal acha que a gente é obrigada a querer conhecer. Os homens têm uma mentalidade meio difícil nisso, entendeu? Mas no Instagram desse jeito, né? No Instagram também. Mas todo dia? Todo dia. Tem uns que são mais educados, chegam com umas cantadinhas engraçadinhas, tal. A gente dá uma risadinha e deixa lá, falando, né? A gente aberta a escritadinha do Faro. É do Faro? É do Faro? É do Faro? É do Faro? Dá bom, senhor. Dá bom. Tem várias. É estratégia, estratégia. Teve um que mandou no seu... Mandou no seu quê? Do brilho das estrelas. Se o brilho das estrelas... Qual foi a melhor coisa isso daí? É, teve um que mandou, se as estrelas brilhasse com você, o céu seria iluminado. É do Faro. Falei, é do Faro. A gente mandou risadinha e deixa ela falando sozinha. Fazer o quê? Vida que segue, né? Vida que segue. Não dá pra responder todo mundo. Eu tento dar mais prioridade pras mulheres que são motoristas e entram em contato comigo. Isso é óbvio, né? Porque a gente não é tanta mulher quanto homem. Então, a gente... Eu tenho muito isso do se ajudar, né? Mas aí tem pessoas que vieram... Homens que vieram através do Instagram que são muito educados, que já entenderam. E aí continua na amizade, assim. Mas tem outros que não dá. Quando você vê os meninos já é de cara, já é isso, a maioria? A maioria já começa... Eu fico imaginando, porque assim... Eu boto treta... O cara até falou, Ronaldo, você demora pra responder. Imagina se tivesse... Tipo, se fosse no caso uma mulher. Pô, ia ser pior, velho. Ia ter mensagem disso. Você abre perdendo tempo. Sim, sim. Você tá entendendo? Você tá perdendo tempo. O pior é a perca de tempo. É, você perde tempo numa situação dessa, velho. Manda coraçãozinho, aí você vai lá nas solicitações. Aí tá lá, um monte de coraçãozinho. Aí eu visualizo e vou pra próxima. Coraçãozinho de novo. Visualizo, próximo. Olha a perca de tempo. E aí, né? Você já podia estar ajudando alguém. Porque assim, cada um tem uma experiência de vida. Sim. Você tem a sua, então o que você pode passar pro pessoal acaba ajudando. A partir do momento que a gente tem uma página no Instagram, tamo falando nosso dia a dia, aberto. A gente tá ajudando alguém de alguma maneira. Seja colocando todo dia ou não. Aí, meu, vem esse tipo de mensagem. Mas chega a gente querendo ajudar também. Chega a gente falando assim, olha, ponto tal pro Black é bom. E tal homem também. Tem homem educado. Sim, sim. Mas é que tudo tem o seu lado bom e tudo tem o seu lado ruim, entendeu? Nada vai ser 100%. Às vezes eu falo, ah, vou trancar de novo, vou parar de postar. Mas não faz sentido. Ah, mas você já deu a dica do que você tem que fazer. Você falou, não tem foto com ninguém, os caras ficam enchendo o saco. Mete foto com alguém. Eu não posso ainda. Mete um fake ainda. Arruma uma foto, compra um papelão e mete a foto. Você tem primo? Não, eu tenho um mozão. Não, você tem, mas por enquanto você não tem um primo? Põe a foto do meu. Ah, pô. É, fala, primo, chega aí, vem. Chega aí. Vem aparecer aqui, meu segurança. É? Ninguém enche o saco. Mesmo assim, da Amanda, você não viu aí, você tá falando? Que a Isa tava falando, ah, que isso aqui veio aqui, tem um marido dela, vive com ela em todos os lugares. E os caras mandam. Os caras mandam. Não, tem gente que não tem muita noção das coisas, não. Mas tem bastante gente educada. Tem bastante gente que chega na educação. Teve um desses dias que eu até postei. O cara veio e me chamou de irmã do Uci. Porque eu postei uma oportunidade de particular. A viagem no aplicativo dava 12 a 15 reais. Você ia ganhar de 6 a 7 no X, o cara tava disposto a pagar 25 por viagem. 25 por viagem. Aí eu postei, porque pra mim não dava por conta do horário, por causa do black agora, né? E aí ele, o que que é isso, caridade, irmã do Uci? Aí eu falei um monte, né? Falei, mano, se você não tem o que falar, não fala grosa, por favor. Ele, ah, foi uma brincadeira. Eu falei, até pra brincar com as pessoas, você tem que saber chegar. Porque o cara nunca tinha me mandado nenhuma mensagem sobre nada. Tem que ter uma intimidade, né? Entendeu? Aí já chega assim? Falei, não, gente. Não é assim. É complicado, mano. É. O problema é a abordagem. Isso. A forma que aborda vai fazer total diferença. Entendeu? É bem isso mesmo.